E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Android sempre e hoje pessoal estou aqui com um vídeo para falar sobre uma atualização que a Motorola disponibilizou para um dispositivo dele, sim o Moto Z3 Play vinculado a Steam. Se você tem o Moto Z3 Play vinculado a Steam BR, já está aqui a atualização, chegou agorinha, tá pessoal? Alguns minutos, tá? E você pode ver aqui, confira alguns dos destaques dessa atualização, Android 9.0 Pie, atualização de segurança do Android até 1º de fevereiro de 2019. Não é uma pena que o patch de segurança veio um pouquinho antiguinho, mas o importante é que o Android 9 Pie já está disponível para quem tem o Moto Z3 Play vinculado a Steam, tá pessoal? Se você tem o Moto Z3 Play vinculado a Steam, deixa aqui nos comentários se você realmente recebeu a atualização, tá certo? O amigo aqui recebeu, um salve para o Ito Vitorino, ele que me mandou também esse print lá no grupo do Telegram, se você não faz parte, é só você estar clicando na descrição aí e estar entrando e sejam bem-vindos, tá pessoal? Então, mais uma vez, se você tem o Z3 Play vinculado a Steam BR, deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo aí, tá certo pessoal? Esse foi o vídeo, se inscreve no canal caso você não é inscrito, compartilha esse vídeo e é isso aí galera, um grande abraço, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON